Senhoras e senhores, não se assustem, eu gosto muito desse óbvio. Eu resolvi gravar esse vídeo, até o título está aí, um dos motivos para se ter uma Harley Davidson. É o seguinte pessoal, é o acabamento das peças. Eu acredito que para falar mais especificamente de motivos, seriam inúmeros. Claro, a gente tem que levar em consideração a situação financeira de cada um. Mas quem conhece fabricação, produção, linha de produção, manufatura, enfim, sabe o quanto é custoso você colocar produto de qualidade e preço. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, peguei a encomenda, vou fazer esse protetor de tanque da Fatboy, é uma Fatboy 2012. Eu não imaginaria que viria isso. Peguei também uma capa de paralamas, aqui é de uma Deluxe 2022, ambas do mesmo dono. Pessoal, isso daqui não é sintético, certo? Isso daqui é couro, entendeu? Isso é couro. Não digo nem, nem digo mais couro de verdade, porque só existe um couro. Esse daqui é uma moto 2012. Então, estamos falando de uma moto 2012. Uma moto que os paralamas são todos de ferro, paralama dianteiro, paralama traseiro. A 883 em si também, paralama dianteiro, paralama traseiro. Então é o seguinte, a moto é cara? É cara, mas tem qualidade. Qualidade, entendeu? Tem qualidade. Quem tem, quem conhece, sabe do que eu estou dizendo. Claro que tem uma questão quase que ideológica por trás de tudo isso. Muitos vão dizer que não tem, quebra-toa, isso, aquilo, enfim. Eu acho que estenderia muito esse vídeo se eu tentasse dizer algo relativo a isso. Porém, eu quero dizer uma simples peça. Fiz o vídeo por conta disso. Uma simples peça de capa de paralama. Poderia ser uma peça de sintético estampada aí, ó. A moda, todo mundo já sabe o que se tem no mercado hoje. Mas não, é de couro. Gostei de ver isso aqui, cara. E isso aqui não cabe mais se hidratar, não cabe mais. Algumas tinham até a cigarreira aqui. Então, foi um vidinho rápido, certo? Em breve vou subir de mais alguns trabalhos. Estou criando o hábito de subir todos os vídeos do meu trabalho. E o de hoje eu queria falar em relação à qualidade das peças. As peças da moto. A maioria das coisas são de ferro, de metal. O manual de serviço dela ensina você a fazer a maioria dos procedimentos que precisa ser feito na moto. Desde troca de óleo, troca de óleo primária, regulagem de primária, enfim. Então, para quem gosta e quer deixar ser picado pelo bichinho da Harley Davidson. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais. Um abraço.